MÚSICA Boa semana! Tudo bem com vocês? Uma excelente tarde. Mais uma semana que começa. Sejam muito bem-vindos ao SBT e você. Tudo certinho aí? Tudo mundo bem? Então ótimo, porque hoje, segunda-feira, é dia de prosa na cozinha. Aquele dia que a gente papeia e faz comida boa. Hoje eu recebo a chefe de cozinha, Gicênia Benês, que ela tá ali já. Olha que mulher linda, gente! Ela vai fazer pra gente um arroz caipira divino! Divino! Eu não tomei nem café da manhã hoje pra experimentar esse arroz que ela vai fazer, viu? Também tem a Jú Gato no nosso quadro Poderosamente, que sempre traz ótimas dicas de bem-estar pra gente. E o terceiro episódio da nossa série Hashtag Inclusão. Ah, você vai adorar, viu? Vai se emocionar junto com a gente. Bora pra nossa cozinha? Vamos lá! Ai, gente, eu sou chata. Vou cortar essa ponta aqui só pra ficar igual as outras. Né? Ufa, os virginianos em casa. Graças a Deus, Mira! Obrigado! Ê, que delícia! Já estou aqui na nossa cozinha junto com a Gicênia Benês. Tudo bom, querida? Tudo bem, Mira? Pros íntimos é Gi, né? É Gi. Ai, que delícia! Tudo certo com você? Obrigada por ter topado, viu? O prazer é todo meu em estar aqui. Olha, gente, ela vai fazer um arroz caipira pra gente hoje. E só dos ingredientes eu já fiquei com água na boca, Gi. Que bom! Gostoso, hein? Muito gostoso esse prato. Vamos lá? Anota junto comigo tudo que você vai precisar pra fazer esse arroz caipira aí, ó. Eu vou passar pra você uma lista bem cheinha pra família grande, ok? Aí você vai dividindo aí de acordo com a quantidade que você quiser, tá bom? 400 gramas de arroz, 800 ml de água quente, 4 gomos de linguiça toscana, 1 gomo de linguiça toscana apimentada, 1 gomo de linguiça calabresa, 2 limões, 2 cebolas em rodelas, 1 cebola em cubos, 1 vidro de azeitona, azeitona verde sem caroço, 4 folhas de couve cortada em tiras. Ai, que delícia! 400 gramas de mussarela fatiada, 1 dose de whisky, sal, orégano e azeite. Bate uma foto da sua televisão aí pra você ter essa lista de ingredientes com você, porque eu tenho certeza que depois, lá no quarto bloco, você vai querer fazer. Então, tira aí, ó, se você tiver no celular, bate um print certinho pra ficar com a listinha com você, tá bom? Bom, de CNA, vamos lá. Muitos ingredientes gostosos. Sim. E eu fiquei... E muita coisa simples, né? Nossa, sim, isso que eu ia falar agora, baratinho, né? Todo mundo tem em casa, baratinho, assim, os ingredientes que eu procurei escolher essa receita são ingredientes acessíveis. Sim. Pra que toda a família possa fazer na sua casa. Aos domingos é uma excelente receita, porque é de prato de panela única. Tá. Nem precisa chamar todo mundo pra lavar a louça. Porque não suja a louça. Ai, que delícia, né? E o mais gostoso é que eu achei que ele rende bastante, né? Isso, exatamente. Quer dizer, ele deve render, a gente vai ver. Já é praticamente uma refeição completa, né? Faz uma saladinha, alguma coisa, acho que é bom, né? Sim. Porque ele já é muito bom o prato quanto a proteína, né? A proteína. É, a proteína, as linguiças aí. E o gostoso é que ela colocou aí, você percebeu, né? A toscana, a toscana com pimenta e a calabresa. Ou seja, pra dar esse sabor diferente aí, né? Sim. Ai, que delícia. Vamos começar? Vamos começar. Por onde vai? Nós vamos iniciar cortando. Tá. As linguiças. Eu deixei um pouco preparado, pra que possa ter uma ideia, mas eu vou ensinar como que corta aqui. O... A linguiça é uma linguiça suína, normal. Pode ser de... Tanto de açougue, como de supermercado. E a gente vai estar cortando ela em fatias. Não tem segredo. Redondinho. Tá. Sem segredo. Fatias até grossinhas, né, Gi? Sim. Porque ela também tem a pelinha dela, senão também pode soltar. Gente, eu não sei se vocês são assim, mas tudo que a gente começa a fazer aqui, eu penso no pão. Ô, moleque, gosta de pão. Eu já queria comer a linguiça com pão. Não é bom demais, né? A calabresa, primeiro a gente corta ela ao meio. Deita elas, faz o corte ao meio novamente. Certo. E vai estar cortando... Picadinho. Picadinho. Pra ficar em cubos. Ali na lista de ingredientes, Gi, você colocou, que eu vi, cebola picadinha e cebola em rodela. Duas maneiras de cortar a cebola. Você vai usar as duas na receita, é isso? Isso. A cebola em rodelas a gente vai estar utilizando pra finalizar a receita. É o último passo, é o toque final. Tá. Que depois tem uma historinha que eu vou contar sobre essa cebola. Sim. Você ficou sabendo... Toda receita tem valor afetivo, né? É verdade. Da nossa história com cebola, na sexta-feira, se vocês assistirem o programa de sexta, sexta eu fiz um suflê de cebola, Gi. Só que daí, empesteou isso aqui de cebola, na hora que eu coloquei no fogo, ninguém conseguia abrir o olho. Todos chorando. Todo mundo chorando, a Bárbara chorando, eu chorando de um lado, cada um chorando do outro aqui, a cebola queimando. Eu, como uma boa virginiana, já pensei nisso e já deixei. Então, antecipadamente, tudo cortadinho, pra que ninguém chorasse aqui no estúdio hoje. Então, aqui está tudo cortadinho, pronto. É só ligar o fogo pra gente já começar a colocar, tanto, começando pelas linguiças que elas já tem uma gordurinha. Você põe em separadinho. Separadinho. Pode pôr, então. Vou ligar o fogo alto. Isso, agora você vai em temperatura. Tempe. E posso aumentar. E você aumenta aí. Tá. Eu trouxe o azeite, que eu mesma faço. Que lindo. De forma artesanal. Então, em casa, quem não tem o azeite ainda, porque eu comecei a ir vendo pra todo o Brasil. Aceitinho. Mesmo sendo a gordura da linguiça, não tem problema. É, é só um fiozinho pra que ela possa não grudar, porque eu tô utilizando uma panela tem fome. Mas, em casa, quem não tiver, né? Pra evitar, depois a gente tem que evitar tudo. E também pode utilizar o alho picado, quem gosta de muito alho. Perfeito. Tá? Mas esse já dá um sabor super especial. Então, a gente deixa aqui aquecendo e já vai acomodando as linguiças. A toscana primeiro. Isso. Tá. Essa receita é tua, Gi? Você que me aqui mexeu nela? Essa receita foi adaptada. Eu venho de família de pecuaristas, onde eu cozinho no Forno Alenha, inclusive. Isso, adoro. E tem a finalização, que é a história também em homenagem ao meu falecido sogro. Certo. Que eu vou contar depois, quando eu chegar nessa parte. Ah, quero saber. Vou deixar esse mistério. Ai, que delícia, né? Manda seu WhatsApp pra gente, participa aí. Você faz algum tipo de arroz, aí, caipira na sua casa? Você tem a sua receitinha? Costuma fazer algum? Manda aqui pra gente, nosso WhatsApp tá aqui embaixo. Pode mandar beijo, pode mandar também abraço, pode mandar, o que mais? Bate-papo, perguntinhas, aproveita que eu tô com a Gi aqui. Ó, o cheiro já começou, gente. Mas é uma coisa, viu? Eu sofro nessa cozinha, viu, Gi? Esse barulhinho não tem jeito, né? A gente já fica com o coração apertado. Você põe essa primeiro por conta da gordurinha, é isso? Hã? Você põe essa linguiça primeiro por conta da gordura. Por conta da gordurinha. Tá. Exatamente. Como a calabresa não tem gordura menor, eu vou deixar pra depois. Eu não costumo mexer pra não soltar água. Hã? Então, se você começa a mexer muito ali, você solta muita água e demora mais pra que ela fique moreninha. Então, eu deixo ela assim, separadinha na panela. É sempre importante utilizar uma panela baixa, tá? Porque a gente não vai tirar da panela, vai ser servida na panela. Se tivesse o fogão além aqui, você ia fazer nele. Exatamente. Na panela de perna. Com toda certeza, com toda certeza. Essa receita é uma adaptação de inspiração mesmo. Sim. Porque normalmente você pode colocar até outros ingredientes, como uma costelinha de porco defumada. Fica muito bom. Um bacon. Um bacon. Eu pensei no bacon. Todo mundo adora bacon. Nossa, a gente pensa no bacon todo dia, né? Todo mundo fica bem contente quando fala assim de bacon. É verdade. E eu gostaria, mas eu fiquei com medo dele estourar aqui. Tá, tá certo. E aí, queimar os bracinhos. É isso que eu falei, você tem uma receita aí, né? Manda pra gente também pra ver como é que você faz aí na sua casa. Eu posso até dar uma dica, tá? Quando você compra um bacon fatiado, você pode colocar ele nesse papel. Esse papelzinho de secar as mãos, secar a boca. Você coloca um paninho, uma fatia de bacon e outro paninho em cima. Leva por três minutinhos no micro-ondas. O bacon já fica sequinho. Tô brincando, não precisa fritar? Não precisa fritar. Três minutinhos apenas no micro-ondas. Você quebra ele com a mão. Ai, que delícia! Uma dica bem legal que eu faço na minha casa. No micro-ondas, gente. Olha aí. No micro-ondas. Eu costumo fazer no airfryer, né? Porque também é mais prático, né? Coloco ele lá, mas esse aí é melhor. Sim, porque não suja. Porque não suja. É. Não tem nada pra lavar. Airfryer ainda precisa. Precisa lavar. Enquanto chega no ponto aqui, se você estiver assistindo a gente, mora em Rio Preto e região, presta atenção nos prêmios do Saúde Cap da Semana. No primeiro prêmio tem 10 mil reais. No segundo, também 10 mil reais. E no terceiro sorteio, 20 mil reais pra você concorrer. E depois, no quarto e grande prêmio, gente, tem uma Mercedes-Benz lindona, zerinho pra você. Além disso, tem também o Super Giro da Sorte, onde você tem 40 chances de ganhar 1.500 reais. Gostou, né? O sorteio acontece dia 27 de março. O título custa 15 reais, com dupla chance de você ganhar. E se ceder o direito de resgate, vai ajudar o Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você. Já estou de volta. E, ó, no próximo bloco tem Poderosamente. Agora, quais são os próximos passos, Gi? Que a gente vai fazer no próximo bloco. Nós vamos adicionar a calabresa, assim que eu virar todas essas linguiças. Certo. E a cebola picadinha. Muito bem. Já voltamos já no Sai Daí Não. E já estou de volta. Meio dia e 47. E olha só esse recado que eu tenho pra você. Vamos falar agora de uma linha muito bacana pros cuidados com a nossa casa. São os produtos NETS que têm a missão de facilitar o nosso dia a dia. Gente, você escolhe. Tem o sabão de roupas líquido, tem em pó, tem em barras. Tem também o amaciante, que deixa um perfume muito gostoso nas roupas. Além dos produtos pra deixar a nossa casa sempre limpa e com um cheirinho muito gostoso. E o melhor, né? Que a linha NETS tem ótima qualidade, rende muito e tem um preço que cabe no nosso bolso. Tudo isso pra garantir mais cuidado com a nossa família. Você encontra os produtos NETS nos melhores pontos de venda da sua cidade ou pode conferir tudo acessando o Insta que tá aqui embaixo ou através do Televendas Produtos NETS no 17992592437. Aproveite! Eu queria muito que você estivesse aqui sentindo esse cheiro delicioso. Gente, eu tô com tanta fome. Que nem eu falei, não jantei ontem, não tomei café da manhã ou hoje só pra comer esse arroz seu, viu Gi? O que você fez aí no intervalo? Me conta. Eu acrescentei já as calabresas, já acrescentei também a cebola picadinha. Tô refogando e o próximo passo agora é acrescentar o arroz. Perfeito. Você tem um ponto certo, que aqui a gente sabe que é TV, tem que fazer tudo mais rapidão, né? Você deixaria... Ela já estando moreninha, você constatando que está tudo muito fritinho, já pode colocar o arroz pra fritagem. Perfeito. Tá, João? Gostou? Adicionar. Nossa, pensa no arroz, vai ficar isso, gente? Ah! Coisa boa. Ô Gi, você como chefe de cozinha, você lava o arroz ou você nunca lava o arroz? Nunca lava o arroz. Não. Parei. É, então eu também, eu vi esses dias que não é pra lavar e eu parei. Não é mais necessário lavar o arroz. Não é? Não, não precisa. E aquele caldinho branco? Veja bem polido. Isso, não tem problema. Não tem problema mais. Ai, adeus os corredores de arroz, né? E você que não sabe fazer o arroz soltinho e tem medo que ele fique papa, use sempre o arroz parbolizado. Isso. Nunca fica papa. É verdade, ele é bem durinho, bem mais durinho, né? Durinho não, mas al dentezinho, bem mais gostoso. Olha lá, olha essa imagem. Meu amigo, começamos bem essa semana, hein? Minha nossa! Porque esse arroz vai pegar o gosto das linguiças e daí vai misturar com a cebola e ainda vai gustar ela por cima. Ai, senhor! Miri, eu vou dar uma dica aqui bem importante. Bom. Eu tô aqui com a travessa, com gelo e eu vou acrescentar as rodelas de cebola aqui pra ela tirar a acidez. Ah! Mas enquanto a gente vai fazendo o preparo, eu vou deixá-las aqui. Tá. De molho eu acrescento água. Olha, essa é a água quente, cuidado. Essa é a quente, tá? Essa é a quente pro arroz, é? Ah, essa é a quente, me perdoe. Ah, eu queria estar aí do lado... Isso. Ah! Olha, isso tira aquele... Acidez, aquela ardência, né? Que dá. Olha lá, gente, água com gelo. Olha que legal! E ela vai ficar aqui de molho. Até o momento que a gente vai inserir. Tá. Enquanto isso, o arroz continua ali. Exato. Tá. Agora eu não ponho nada, não vai a couve ainda, né? A couve não vai agora, né? A couve ainda não. Primeiro a gente vai colocar a flambar o arroz. Se você aí falar, ah, mas eu não posso com álcool, não sei o que. Gente, todo álcool que vai ser flambado, ele sai. Evapora. Ele evapora. Então ele fica só mesmo o gostinho, tá? Diferenciado, né? Você flamba com o quê? Eu flambo com uísque porque ele é caipira e o pessoal rural, agropecuária, pecuarista utiliza muito uísque. Mas você em casa pode utilizar pinga, tudo que tem álcool, que ele vai flambar. Prato. Então é uma... Uma dosezinha. Uma dosezinha. Isso faz com que ele dá um sabor mais especial, dá um aroma. Fica meio defumadinho, né? E ele deixa o arroz com uma crocância por toda a voltinha dele. Que gostoso. Ele dá um aroma mais amardeirado por ser uísque, né? Sim, sim. Aqui a gente pôs menos porque a gente tá fazendo uma quantidade menor, tá, gente? Mas é uma dosezinha se você for fazer a quantidade da lista de ingredientes, né? Já tá bonito, gente. Já estou sentindo aqui. O aroma, o álcool já está subindo. Então esse processo eu já consigo colocar água quente porque aí ele já evaporou todo o álcool. Perfeito. Uau. Cuidado aí. Manda seu WhatsApp, estamos aguardando o seu recadinho, o seu beijinho. Mas pra começar essa semana muito bem, pra começar essa semana animado. Já tem WhatsApp no ponto? Pode pôr então. Hum, meu Deus do céu. Cida de Rio Preto. Boa tarde, tô com água na boca só de ler os ingredientes. É isso aí, Cida. Um beijo pra você, querida. Yolanda de Oswaldo Cruz. Boa tarde, Mira. Estamos ligadinhos no SBT e você de hoje. Olha lá a foto da Yolanda e o seu Sebastião assistindo ao SBT e você. Um beijo pra vocês dois, queridos. Valeu. Simone, boa tarde, Mira. Nossa, chega a dar água na boca essa receita. Amo seu programa. Imagina eu que tô aqui, Simone. Vendo e sentindo esse cheirinho delicioso. César de Mirandópolis. Tá dando água na boca, só preciso arrumar a linguiça toscana aqui em Londres. Abraço pra todos. Ih, César. Faz sem ela, né? Faz o que tiver e vai dar certo. Mirandópolis é minha cidade natal. Ah, é? Sim. Olha lá. Carlos Eduardo. Boa tarde, estou acompanhando a receita de arroz caipira, feito pela minha amiga. Olha lá, é seu amigo. Pede pra ela mandar um abraço pra turma de Mirandópolis. Abraço, Mirandópolis. A desguerra deve estar nos prestigiando. Que legal. Um beijo, Mirandópolis. Mirandópolis. Entendeu? Ó, você já colocou a água, agora você vai colocar o limão. Por quê? Ah, a linguiçinha pede limão, né? Ah, olha lá, gente. Legal. Boa. Enquanto fica aí cozinhando um pouquinho, vamos ver o nosso quadro poderosamente com a querida Jú Gato. Hoje ela vai falar sobre a importância da gente se manter hidratado. Pode olhar. Boa tarde, Mirandópolis. Tudo bem com você? Boa tarde, maravilhosos. E aí, como vocês estão? Então, quero convidar vocês pra ir lá no meu Instagram, né, conferir toda semana, né, o que eu vou postando lá pra vocês, no meu dia a dia, compartilhando, né, temas relacionados à saúde, qualidade de vida, poder pessoal, né, tudo pra melhorar a sua autoestima. E tô aqui com você também, toda semana, no quadro Poderosamente. E o quadro de hoje eu quero falar pra vocês sobre hidratação, né, hidratação, o ato de beber água. Será que você sabe a importância disso pra sua vida, pra sua qualidade de vida? Então, é sobre isso que nós falaremos hoje. Bom, e nosso tema hoje é hidratação, né? Quantas coisas nós aprendemos ao longo da vida, né, na escola, em vários lugares, mas, né, o hábito de se hidratar, de tomar água, muitas vezes, né, acaba sendo esquecido por nós, né, então a gente não aprende isso. Se você tem uma família que toma muita água, então talvez você já tenha isso, né, construído aí, né, na sua rotina. Mas é um tema que normalmente acaba sendo esquecido e na correria do dia a dia, né, então cheio de funções e entra e sai de carro, cheio de atividades, né, a gente acaba muitas vezes esquecendo de tomar água ou até mesmo tomando pouca quantidade. E aí o que acontece, né, uma desidratação. E será que você sabe a importância de tomar água e de manter o seu corpo hidratado? Quero que você saiba que 70% do nosso corpo, do nosso organismo é composto por água, né, por líquido. Então, é através do nosso sangue, né, que todos os nutrientes são levados, né, pros nossos tecidos, a oxigenação é feita. Então, quando nós não hidratamos esse corpo, nós começamos a sofrer vários, vários efeitos colaterais, né, dessa baixa hidratação. É como se nós colocássemos o nosso corpo ali num estado de risco, realmente, onde esse corpo precisa se prevenir, né, ele não entende se você está lá no deserto. E aí o que acontece, né, esse corpo entra em risco, realmente, né, acaba ocorrendo uma desidratação da nossa pele, né, dificuldades, problemas intestinais, dificuldades, problemas de pele, doenças autoimunes. Então, uma dificuldade de liberar, né, de, de, do nosso corpo se livrar de toxinas. Então, muitas coisas acontecem aí como efeito colateral, né, da falta de hidratação. Muitas pessoas têm enxaquecas severas e, pode ser sim, né, a falta de água. Então, eu quero, a partir de hoje, desse conhecimento, que você simplesmente adote um hábito aí na sua vida, né, de andar com garrafinhas, né, que tem ali uma medida de no mínimo um a dois litros, né, e que ao longo do dia você faça ingestão de no mínimo três litros de água, né, porque é no mínimo o que o seu corpo precisa pra manter a sua saúde, né, e qualidade de vida. Então, uma coisa que eu falo muito, né, não é sobre você molhar a boca, mas é sobre você lavar o seu corpo por dentro. E quando você tiver essa sensação de estou ingerindo água pra lavar o corpo por dentro, tenho certeza que você vai fazer isso com mais consciência e com mais frequência, né, e você pode adotar esse hábito. E eu vou te falar bem, é verdade, eu tenho muita dificuldade, né, de tomar água, de tomar água em grande quantidade. Então, eu acabo lotando a minha casa de garrafinhas, né, de um litro, um litro e meio, pra que toda hora eu me lembre ali, né, de tomar água. E muitas pessoas acabam adotando esse hábito também, né, no seu trabalho, deixando garrafinhas, né, então é uma forma de você se lembrar, né, desse hábito, né, que é tão importante, tão saudável. E o consumo de água te ajuda também na sua memória, na sua produtividade, então o seu corpo é um corpo mais saudável, saudável, você tem mais qualidade de vida, né, mantém a sua saúde por mais tempo, justamente pelo consumo de água. E, infelizmente, esse assunto, né, esse tema é tão pouco tratado, né, então esse conhecimento que eu quero trazer pra você hoje, que é sobre você se manter hidratado. Bom, então o nosso tema hoje foi sobre hidratação e a importância de manter o seu corpo, seu organismo hidratado, pra uma boa saúde e qualidade de vida. Então eu quero que você vá agora, lá no meu Instagram, arroba doutora Juliana Gato, né, e que você vá interagindo comigo, eu quero saber os temas que você quer que eu traga pra você melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida. Quero saber também como está aí o seu estado emocional, né, e como que tá a correria do seu dia a dia, né, e quais são as suas dúvidas, tá, pra que eu possa trazer aqui pra você, pra andarmos juntas, né, nesse caminho aí de empoderamento, de saúde, de qualidade de vida, né, de melhorar a sua autoestima. Então, estou com você ao longo desse caminho, é por isso que nós estamos aqui toda semana no quadro Poderosamente. Então eu espero você também na próxima segunda-feira. Toda segunda-feira tem julgato aqui no SBT e você, um beijo pra você, querida. E olha, nosso arroz está quase lá, né, Gi? Sim. Mostra pra gente como ele tá. Ó. E agora, qual que é o próximo passo? Nós vamos acrescentar couve picada. Isso que ficou. Isso. Aí que vai dar o gostinho do caipira, né? Exatamente. Isso daqui a gente tem no quintal lá. Uhum. Você mistura ou deixa assim por cima, Gi? Eu vou misturar. Tá. Nossa. Vocês acham que vai ficar bom isso? Tem alguma dúvida? Corrijam o sal, tá? Coloquem a quantidade pra vocês. Eu já coloquei aqui na hora do intervalo. E vamos esperar o arroz ir secando. Hoje, você tem alguma dica pra nos dar? Você já falou do arroz parvo, né? Que ele é mais... Parvoizado. Mais durinho. Não tem erro de ficar pava. Mas você tem alguma dica na hora de pôr a água no arroz? Se passa do arroz, se põe... Tem gente que fala, ah, é uma xícara de arroz pra duas de água? Tem isso ou é no oleômetro? É... Tem, sempre tem. É uma xícara de arroz e duas de água. Sempre o dobro. Sempre o dobro. Tá. Exatamente. Aqui, como a gente colocou em gramas, a gente colocou 400 gramas, então aí a gente utiliza 800 ml. Tá. Que dá o proporcional. Ok. Tá aí, gente. Tampa. Tampa e vamos deixar... E deixa ele cozinhar. Chegar um pouquinho. O próximo bloco ainda tem mais ingredientes gostosos, tá? E olha, no próximo bloco também tem a nossa... E olha só que vestido maravilhoso que eu estou usando hoje, lindo, né? É da Lamor, gente, que é uma marca de fabricação própria e agora está com vendas no atacado, viu? E essa marca aqui, ela preza muito pela qualidade das roupas, pelo excelente atendimento, desde a venda até o pós-venda. Sabe aquela roupa que veste bem? É isso, tá? E eles estão com uma grande novidade. Nessa quarta-feira, agora dia 23, inauguração de nova loja no Shopping Atacadista Moda Brasil. Passa lá e conheça essa grande oportunidade de revenda, gente. Lamor distribuindo amor, elegância e autoestima em cada peça. Meninas, um beijo pra vocês. Obrigada, viu? E olha só, você que mora em Aracatuba, Prudente e região, presta sua atenção nos prêmios do SPCAP. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo também 10 mil reais. No terceiro sorteio são 20 mil pra você concorrer. E depois, no quarto e grande prêmio, tem uma Mercedes-Benz lindona, zerinho pra você. Além disso, tem também o Super Giro da Sorte, onde você tem 40 chances de ganhar 1.500 reais. Aproveite porque o sorteio é dia 27 de março. O título custa 15 reais, com dupla chance de você ganhar. E se ceder o direito de resgate, vai ajudar o Hospital de Esperança de Prudente. Boa sorte pra você! E agora nós vamos para o nosso terceiro episódio da série Hashtag Inclusão. Hoje vamos falar sobre o autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento neurológico que afeta várias partes do cérebro da criança. E com isso, acaba sendo uma doença crônica, né? Que o paciente vai conviver ao longo da vida, mas que a gente pode tratar e desenvolver vários aspectos. Eu vou entrevistar agora a Gabi Livon, que tem uma história que, às vezes, vai parecer com a sua, aí que tá assistindo a gente. Gabi, você descobriu o autismo com o seu filho, com o Raul. Me conta um pouquinho dessa história. Quando eu recebi o diagnóstico do Raul, eu hiperfoquei no assunto, na verdade. Então, eu comecei a estudar muito, 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 muito. E aí, quando eu comecei a ver traços de autismo em meninas, e comecei a ter contato com algumas mulheres já da minha idade, e elas compartilhavam todo esse histórico de vida delas, me acendeu o alerta, assim, eu tive todas essas características e tenho também até hoje. Então, eu fui procurar a minha neurologista e compartilhei, né, essa hipótese com ela e foi confirmada. Aí você foi diagnosticada com um espectro, dentro do espectro autista. Isso. Você tendo o diagnóstico em mão, confirmado, ficou mais fácil você lidar com as suas questões no dia a dia? Ficou mais fácil você se entender? Com certeza. Primeiro porque antes eu não olhava pra isso. Então, eu ficava numa eterna incógnita dentro de mim do porquê que as pessoas... Eu sempre me sentia rejeitada. Eu sempre achava que eu era chata e que, por algum motivo, as pessoas não gostavam muito de manter esse contato comigo, né, nas relações mais próximas, assim. Algumas pessoas não entendem. Acham que é frescura, que a gente tá inventando desculpa e tal. Faz parte, né, mas outras pessoas acabaram olhando com mais acolhimento e isso, sem dúvida nenhuma, foi bastante importante. E no caso do Raul, ele tá com quantos anos hoje? O Raul tem 5 anos. 5 anos. E quando vocês descobriram quais foram os sintomas que você foi percebendo que ele tava dentro do espectro? O Raul já apresentou um atraso global do neurodesenvolvimento, né, então ele teve atraso de fala bastante, até os 4 anos, assim, ele era praticamente não verbal, por exemplo. Então, lá pelas faixas dos 2 anos, esse atraso de fala, eu não conhecia o autismo, nunca tinha nem ouvido falar. Então, começou a me preocupar e eu busquei uma neurologista pediatra, uma pediatra neurologista, enfim. E aí, já na primeira sessão, ela falou pra mim que ele tinha traços do espectro do autismo, assim. Eu fiquei bastante abalada. Mas esse abalo foi substituído por um hiperfoco que nasceu em mim, que foi justamente estudar sobre o autismo. E quanto mais eu fui estudando, mais tranquila eu fui ficando e mais eu fui me reconhecendo também. E quais foram as adaptações que você teve que fazer? Porque você também tem uma outra filha, né? Sim, a Catarina. A Catarina, que é um pouquinho mais velha. Quais foram as adaptações que vocês tiveram que fazer na casa? Vocês tiveram que se adaptar de alguma forma? Tá vendo aquela sala ali? Aquela sala ali é um ambiente em que a gente faz as intervenções no Raul. Então, a gente fez essa adaptação, né? Trouxe uma estrutura, assim, pra fazer as intervenções intensivas, que no caso dele, que teve um atraso global do neurodesenvolvimento, se fez necessário. E eu vejo muita evolução nele por isso. Existem vários graus, né? Mas toda vez que é feito um diagnóstico de autismo, sempre é importante excluir se tem outras doenças conjuntamente. Então, a criança, ela pode ter uma doença genética, uma doença neurológica, que ocorre, né? Que cursa com sintomas autísticos. Ou ela pode ter o autismo puro, sem uma outra comorbidade. Quanto mais grave o sintoma e a dificuldade da criança, mais fácil é de ver e de fazer o diagnóstico. Quando o quadro é mais leve e a criança é muito pequena, um, dois aninhos, às vezes o profissional, mesmo o médico, pode ficar na dúvida. Então, o que a gente faz? A gente faz uma hipótese e continua acompanhando. Isso não impede de, se notar alguma dificuldade na criança, já iniciar um tratamento à base de estímulo. O principal que a família tem que estar atenta e que diferencia o autismo de outras doenças é a dificuldade social. Então, por exemplo, sintomas que aparecem na criança jovem é não olhar no olho, não olhar para foto, não compartilhar sorriso. Então, essa troca social, quando você aponta, fala, olha lá! Ou você brinca de esconder, ou você estimula e faz essa troca visual com a criança, ela, às vezes, não acompanha. Gabi, para quem está assistindo a gente, para uma pessoa que é mais velha, que está ouvindo essa entrevista, que acha que pode estar dentro do espectro, ou para alguma mãe que acabou de receber o diagnóstico do filho também, que dica que você pode deixar para essas pessoas? Ah, estude, aceite e não tenha medo, porque é só um neurodesenvolvimento que acontece de forma típica e todo ser humano tem o seu potencial. Eu acho que isso não é papo motivacional, eu acho que todo mundo realmente precisa começar a enxergar que não é porque alguém é diferente de você, ou das coisas que você conhece, que essa pessoa é inferior. E a gente que está de fora, como sociedade, como que a gente pode ajudar, de alguma forma? O que a gente pode fazer para tornar esse convívio mais fácil? Olha, essa série que vocês tiveram a iniciativa de fazer é um passo bastante importante, com toda certeza. Eu acho que informar. A gente precisa informar, né? E no próximo episódio da nossa série Hashtag Inclusão, vamos falar sobre a importância das redes de apoio para quem tem autismo. Toda segunda-feira tem Hashtag Inclusão aqui no SBT e você. E agora, Gi, como toda segunda-feira também, a gente vai mostrar para vocês uma notícia boa. Para quê? Para a gente continuar acreditando no ser humano. Olha só essa história. Eliseu Augusto de Freitas Jr. tem 19 anos e mora em Rondônia. Aos 12, ele foi diagnosticado com o transtorno de espectro autista. Ele passou por muitas dificuldades, inclusive, gente, a falta de inclusão na escola, tá? Ele foi reprovado no ensino fundamental, não se abalou e continuou estudando e assim concluiu o ensino médio. Com o apoio da família, ele decidiu lutar pelo sonho de fazer uma faculdade. Em 2021, prestou a prova do Enem no curso que ele queria. Havia apenas uma vaga para pessoas com deficiência e ele fez por merecer. O resultado foi o primeiro lugar em medicina na Universidade Federal de Jatai, em Goiás. Agora, a família vai morar em Goiânia para acompanhar o jovem estudante, né? E esse é mais um exemplo de que todos merecem as mesmas oportunidades. Parabéns ao futuro doutor. Lembrando, gente, que o autismo não é uma deficiência, porém, segundo a lei, no âmbito legislativo, a pessoa com autismo é considerada deficiente e possui todos os seus direitos. Por isso, a vaga era dele, né? Parabéns. Ai, ai, notícias boas, né, Gi? Muito. E tem notícia boa aí na nossa panela também? Sim. Agora a gente vai entrar para colocar as azeitonas, que são sem caroço, tá? Pode colocá-las inteiras assim também, não precisa ser a picadinha. Ô, Gi, quando a gente fala em arroz caipira, a gente pensa em frango, né? Sim. É aí que entra a história. Isso é uma adaptação de uma receita do meu sogro. Então, em adaptação, eu adaptei essa receita porque a receita original é do meu falecido sogro, em memória, o seu Renê. É a família do meu marido. Ele era apaixonado por cozinha. E ele fazia uma galinhada. Galinhada. E a galinhada dele que colocava esses ingredientes, essa parte da azeitona e da cebola com a mussarela. Isso é uma receita dele que eu adaptei misturando as minhas origens com a homenagem para ele. Aí, tá feita a bela homenagem. Foi aí que eu me inspirei. E deu muito certo, né? Espero que sim. Agora que eu quero entender onde vai essa cebola. As cebolas, eu vou acomodá-las aqui por cima. Então, a gente tá com elas em rodelas e nós vamos colocando assim. Então, ela vai murchar, soltar ainda mais um pouquinho de água. O arroz já tá quase seco. E, gente, lembrando, você que não pegou os outros blocos aí, a Gi falou dessa água com gelo pra tirar a acidez da cebola, tá? Você que fala, ah, esse monte de cebola, arroz, tá aí, né? Não vai mais estar a acidez, não. Isso é uma técnica, uma dica muito valiosa. Olha, certinho. Que delícia. Aí, eu adoro cebola. Nossa. Agora a gente vai tentar colocar o orégano e tampar e deixar elas murcharem. Perfeito. Tá. Olha lá. Se você fosse acrescentar alguma coisa nessa receita ou trocar algum ingrediente, Gi, o que você faria? Olha, pros veganos, é interessante fazer com palmito, é interessante fazer com funghi, né? Todos os cogumelos dá pra poder fazer. Certo. Dá pra fazer com carne moída. Verdade. Tá também. Dá pra fazer com palmito, acrescentando. A carne de cor, como você falou, poderia ser também um lombo. Um lombo também dá pra adaptar. Então, essa receita, ela é bem versátil. Então, se você tem uma costela que sobrou, você pode despiar e fazer desta forma também. Então, vai da criatividade e do que tiver dentro da geladeira de cada um. Isso que eu ia falar agora. É isso que é o gostoso, né? Você não precisar ir até o becado pra comprar as coisas. O nosso amigo falou lá de Londres, Ah, eu não vou encontrar a linguiça calabresa. Não faz mal. Faz sem a linguiça calabresa. Faz só com a toscana, também vai dar certo. É o tipo de receita que não dá errado, né, gente? Que não tem como dar errado. Se não tem o ingrediente... Você usou o arroz parbolizado também, nesse caso? Não. Não? Não. Ai! Não. Nesse caso, a gente utilizou o arroz normal, tipo 1. Tá. E vai dar tudo certo. Não tenha dúvida disso. Tá gostando? Aproveita, manda o WhatsApp pra gente. Eu tô engolindo aqui, gente, a saliva. Sem brincadeira, porque o cheiro tá uma delícia. Vamos colocar no ar aí quem já mandou o seu recadinho nessa segunda-feira gostosa. Alessandra, como sempre, cozinhando divinamente. Parabéns de nosso orgulho. Olha lá. Família Stolfi. Família do meu sogro, exatamente. Mandando um beijo. Que bela homenagem, né, Alessandra? Manda um beijo pra eles. Um beijo, pessoal de Birigui. Aí. Que está aí me assistindo, me prestigiando. Fico muito feliz de vocês estarem me prestigiando. E eu prestei aqui a homenagem à família Stolfi, em nome do meu sogro. Isso aí. Quem mais tá com a gente? Vamos ver. Yasmin de Fernandópolis. Tudo bom, linda? Boa tarde, Mira. Assisto o programa todos os dias. E adoro essas receitas maravilhosas que você traz às segundas e às sextas. Que bom, Yasmin. Um beijo pra você, querida. Aproveita, faça, manda foto pra gente. Denise. Olá, Mirandópolis. Mirandópolis em peso. Mira, estou amando essa receita de arroz caipira. Imagina eu, Denise, que vou calmoçar esse arroz delicioso. Um beijo, linda. Yara, parabéns pela receita. Amei. Beijos. Yara, só faça, minha amiga, porque vai ser sucesso. Aê, coisa boa demais. Tá tampadinho ali. Quanto tempo, mais ou menos, a gente deve esperar? Aqui na TV não vai ter tempo, né? Mas se você estivesse fazendo em casa, Gi, pra essa cebola murchar, pra ela soltar a aguinha. É cerca de 4 minutos, ela já fica 4 minutos a 7 minutos, né? Depende também da temperatura do fogo de cada um aí em casa. Deixar ele tampadinho assim. Tá, mas deixa ela lá murchar, eu já estou sentindo aqui o aroma da cebola com orégano, que está muito bom. Dá uma levantadinha na tampa pra gente ver se alguém perdeu em casa. Olha isso, olha isso, santo Deus! Gostaram? No próximo bloco ainda tem a mussarela e a gente vai provar essa delícia, tá bom? Já voltamos já, já. Já estou de volta e agora chegou a hora do cafezinho. Caboclo é uma marca que está no mercado brasileiro há mais de 80 anos. É conhecida por sua qualidade, confiança, possui um cuidadoso e rigoroso processo de controle de qualidade em todas as suas etapas de fabricação, desde a colheita dos grãos, no manuseio, na torra e na moagem, garantindo um aroma inconfundível e com qualidade comprovada por meio do selo Abic. E tem também o café forte do Brasil, que é o café pilão, com aroma e sabor únicos, torra lenta a altas temperaturas e moagem a frio. A qualidade do café pilão vem do cuidado com cada grão. Pilão conta com a tradicional linha de café em pó e é a escolha preferida dos brasileiros. Além disso, pilão tem as cápsulas de alumínio, café solúvel e também o caputino. Vamos lá? Chegou a hora do café! Muito bem! O café daqui a pouquinho, depois desse arroz maravilhoso. Você que está em casa pedindo a lista de ingredientes novamente, eu vou passar para você aí. Bate uma foto da sua televisão. Se você tiver no celular, você dá um print aí, porque olha, vale a pena, hein? Arroz caipira, 400 gramas de arroz, 800 ml de água, 4 gomos de linguiça toscana, 1 gomo de linguiça toscana apimentada, 1 gomo de linguiça calabresa, 2 limões, 2 cebolas em rodelas, 1 cebola em cubos, 1 vidro de azeitona verde sem caroço, 4 folhas de couve cortada em tiras, 400 gramas de mussarela fatiada, 1 dose de uísque, sal, orégano e azeite. Bateu a foto aí? Muito bem! Agora a gente vai continuar essa receita maravilhosa aqui. Bom, eu vi que no intervalo você deu uma acertadinha na água, né, gente? Foi. Foi necessário. O arroz pediu um pouquinho mais de água, eu acertei a água, tampei novamente, abafei pra continuar aí a cebola murchando. Tá. Então é até legal que ele fique, por exemplo, um pouquinho mais al dente antes, porque a gente tem que contar com essa aguinha da cebola? Sim. É isso? Sim. Então a cebola, ela vai suar, ela vai soltar toda, ela vai ficar mais molinha, porque a gente não fritou, então ela só tá no calor aqui abafada. Certo. Então aí, a água, sempre o arroz que vai pedindo, então eu não tô usando o parbolizado. Tá. Então o arroz de casa aí, conforme ferveu, eu tive que colocar um pouquinho mais. E você deu uma cutucadinha nele e percebeu que ele tava bom. É, eu tava lhe dando mais piadinha. Você quiser tirar um pouquinho pra gente mostrar, ó, como ele tá, gente? Tá vendo como, quanto que sua, né? Ela colocou já as azeitonas inteiras. Agora eu consigo ver. Colocou as cebolas. Olha lá. Hum, meu Deus do céu. Então o arroz já está soltinho e cozido. É isso que eu ia falar, você tira um pouquinho, você prova, você chega a provar ou não precisa, gente? Não, só de ver assim ele já tá soltinho, ó. Dona de casa já sabe quem faz o arrozinho, né? Muito família. É. E eu amei essa receita porque é isso que ela falou no comecinho. Gente, suja uma panela. Você tá entendendo? Uma panela. Você vai sujar uma tábua pra cortar as coisas e a panela. Mais nada. Rende pra caramba, é barato, a família inteira vai comer e com certeza se deliciar. Bom, ainda falta a mussarela, que é o toque final. Ainda falta, é o toque final. Vamos lá, então. Agora sim que vai dar... Hum, meu Deus. Quando você pensa que acabou... Aquela vontade de comer, aquela fome. Ainda tem mais um pouquinho, né? Aí eu vou acomodando a mussarela por cima da cebola. Hum. Então é uma forma gourmet de apresentação de um prato caipira. Verdade. Porque quando a gente pensa em prato caipira, eu já imagino o frango, a panela de ferro, de barro, fogão, a lenha, né? Essa daí ela... Então tudo é possível. Ela deu uma gourmetizada, né? A técnica, né? Nós utilizamos a técnica da cebola, o limãozinho pra dar o sabor de tempero. Verdade. Eu nunca tinha colocado um limão junto. Normalmente você fica com receio de estar colocando um limãozinho em cima do arroz. Mas é possível estar colocando. Olha isso. Nós temos mais mussarela pra colocar? A gente tem... Deixa eu ver se tem lá na janela. Acho que não é preciso, viu? Não será necessário. É, não. Porque daqui a pouquinho o nosso... Já tá terminando. Então agora eu vou tentar. Tá ótimo assim. Pra que ela entre na cebola e no arroz. Pra gente poder provar. Meu Deus do céu. Enquanto essa mussarela derrete, a gente vai ver o WhatsApp. Ah, meu Deus. Olha lá quem tá no ar. É a Lúcia de Rio Preto. Boa tarde, Mira. Esta receita está maravilhosa. Dando água na boca. Lúcia, um beijo grande pra você, meu amor. Muito obrigada. Lívia, de Sênia, como sempre, arrasando. Parabéns, cunhada. Parabéns, cunhada. Beijos. Beijo, Lívia. Tá uma delícia, Lívia. Muito bom, viu? Eu tô aqui assim, ó, salivando. Não consigo nem ler direito. A Thelma, de Rio Verde, Goiás. Parabéns, de Sênia, pelo prato. E mira pelo programa. Estou acompanhando essa receita deliciosa. Olha, ultrapassou o estado, né? Foi até Goiás. Fomos até Londres, bebê. Pra quem chegou em Londres, né? Já começamos de Londres, agora já estamos até em Goiás. Bom demais. E Sênia, e você, como chefe de cozinha, quando que você descobriu que você queria ser chefe? Quando que você se dedicou pra isso? Eu vim do mercado financeiro e eu sou formada em administração, porém eu fiz gastronomia já por nove anos, como hobby. Foi no Acredito. Como hobby. Aí na transferência do meu marido aqui pra São José do Rio Preto, foi que eu comecei a ser convidada pra fazer evento pra cozinhar. Nós estamos de Viriguim. Eu sou de Viridópolis. Tá, de Viridópolis e eles lá. Eu comecei a ser convidada. Ah. Então eu também trabalho, executando, se você tem seu aniversário, sua festa particular dos seus amigos, eu vou cozinhar pra você. Entendi. Olha só. E isso acabou virando de um hobby, acabou virando a sua profissão. Exatamente. E aí você abandonou o mercado financeiro? Exatamente, sim. Hoje, a gastronomia sempre teve dentro do meu coração. Eu sempre cozinhei desde pequena. Entendi. Eu assisti um programa da Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Anotava todas as receitinhas que ela passava. Olha só que gostoso, né? Eu esses dias encontrei, eu fui fazendo uma faxininha lá em casa, eu encontrei, gente, um livrinho de receitas muito antigo. Eu preciso ver de quem é. Ou é da minha mãe ou é da minha avó. Aquela letrinha toda caprichada, assim, né? Como era gostosa essa época, né? Eu tenho, né? Vamos entregar a idade. Eu, né? Pelo menos vou entregar a idade que não tinha internet, gente. Porque eu fiz o quê? Exatamente. A gente via a receita pela televisão e anotava no caderninho. Anotava no caderninho. Ou passava, né? Da tia passava pra avó, da avó passava pra outra pessoa e assim. E eu sempre reproduzia as receitas em casa e meu pai falava, opa, hoje tem gororoba. Ai, que delícia, né? Porque eram pratos mais gulmetizados que eu gostava de cozinhar. Então já vinha de um dom, né? Tá. Vamos provar? Vamos. Vou desligar. Vou pedir a gentileza, você vai pôr direto da panela, né? Você falou? Como desliga aqui? No primeiro lá, no desligar. Ele desliga sozinho. Ele fica fazendo barulhinho um pouquinho, daqui a pouco ele para. Tá piscando, tá? É. Se ele não parar, você aperta e diz, meu Deus! Meu Deus do céu! Olha isso! Ai, eu não mereço tanto. Mas essa cebola deu um toque muito especial, Gi! Sim. Caramba! Nossa! Ai, ai! Fala a verdade, como é bom viver? Ai, ai! Não é? E comer? E comer. Olha essa linguiça, gente. Essa mussarela derretendo ali. Vocês estão vendo? Rapaz! Minha nossa! Rapaz do céu! Eu trouxe aqui um azeite para a gente jogar por cima. Sim, né? Mas é lógico. Hum, por favor. Olha, ficou lindo! Hum! E aí, em casa, quem gosta de uma pimentinha também pode pôr. Também pode. Você colocou uma pimentinha, uma só, uma das... Só um gombo, né? Para não dar... Para dar aquele gostinho, mas se você gostar, você pode fazer com tudo, né? Depende de como cada um gostar. Agora é a prova de fogo. Você acha que vai estar ruim? Você acha, gente? Até parece, né? Não tem como ficar ruim. A rosta soltinha. Nossa! Nossa! Olha aqui! Nossa, isso aqui é delícia. Pelando, pelando. Tá ficando pegando. Tá. Hum! Hum! E aí? Hum! Meu Deus! Que sabor! De do céu! Agora eu vou comer com a couve. Quer comer com o meu? Põe um pouquinho para você. Ai, que coisa boa! Com a couve agora, gente. Nossa! Parabéns, Gi! Obrigada! A intenção era essa. Que você gostasse. Que fosse uma receita para a família. Todos os telespectadores têm família grande. Fazendo um fim de semana. Ah! E é aquele... Podem realizar as substituições. É. E é o tipo de comida, Gi, que dá sustância. Exatamente. Entendeu? Todos ficam alimentados. Exatamente. Estou gastando pouco. Com ingredientes acessíveis, que hoje é o que é mais importante. Se eu quiser, eu posso pôr mais couve. Menos couve. Sim. Mais linguiça. Aí vai do gosto de cada um, né? Vê aí se você acertou. Foi, né? Muito bom, gente! Façam aí na sua casa. Ó! Gosto! Você de casa sabe aí. Impera, claro, né? Óbvio, o gosto da linguiça. Ela impera. Mas a mussarela quebra e eu tô sentindo um pouquinho o gosto de limão, sabia? Sim. Menina, eu achei que ele fosse sumir. Não. Ele não some. É bem importante colocar o... O arroz, ele acaba aromatizando com o limão. Olha! E aí quando você morre uma azeitona, você já sente um salzinho a mais. Sim! A cebola tá murchinha junto com o orégano. Fica muito saboroso. Então, cada garfada que você dá, uma experiência dentro da boca. Exatamente! Essa cebola, gente, com a mussarela, fica sensacional também. Eu nunca tinha imaginado fazer isso. Dá pra fazer até no arroz simples. A cebola, sim. Faz o arroz normal. Sim. Sem nada, põe a cebola por cima e a mussarela. Sim. Sem até recheio. Não é? Não é, gente. Coisa boa, Gi. Parabéns, viu? Ai, eu não quero ler o WhatsApp. Eu quero comer. Pode pôr na tela, tô brincando. Andréia, General Salgado, essa receita de hoje tá top, Mira. Que arroz maravilhoso. Vocês estão de parabéns com essas receitas. Andréia, muito obrigada. Um beijo grande pra você. Francisca. Olá, Mira. Que arrozinho delicioso. Hum, está salivando na frente da TV. Francisca, é uma delícia, viu? Pode fazer. Pode fazer que está aprovadíssimo. Quem sabe, sabe. Gilda Andradina. Boa tarde, Mira. Boa tarde, Gilda. Que receita é essa, meu Deus? A cara tá muito boa, deliciosa. Boa, Gilda. Um beijo pra você, querida. Tá uma delícia mesmo. Stephanie. Oi, Miri e Gil. Gi, amei essa receita. Deve estar muito saborosa. Hum, está mesmo. Stephanie, um beijo pra você, viu? Valeu. Gi, eu quero agradecer você por ter vindo. Eu e quem agradeço. Por você ser super atenciosa com a gente e falar o que precisa e o que não precisa, né? A gente tá desde a semana passada conversando com a produção e tudo mais, pra que tudo sempre dê certinho. Pode mandar um beijo pros seus amigos, pra sua família aí, enquanto eu como aqui. E a gente já vai encerrar o programa. Beijão, pessoal. Obrigada por estar me prestigiando a toda a família, a todos os amigos. Fiquei muito feliz com os recadinhos que vocês mandaram pelo WhatsApp. Façam na casa de vocês. Eu tô aqui pra ensinar a vocês. Gente, obrigada mais uma vez. Você aí de casa, muito obrigada também. Um beijo grande. Ó, fica com a gente a semana toda. Terça tem muita coisa legal. Quarta também. Quinta, Mundo Pet. Sexta-feira. Você não vai acreditar no que eu vou ensinar pra vocês. Surpresa. Mas eu tenho certeza que você vai adorar e vai economizar uma graninha fazendo em casa, tá bom? Eu te espero amanhã no mesmo bate horário. Agora você fica com o esporte. Fica com Deus. Um beijo. E até mais.